Ainda tu lembras amor A boca a pedir e toda a aldeia também A querer nos ter acertado e para me encorajar Ainda não lembro o meu bem Toda a malta gritou, até o palco ajudou Aperta, aperta com ela A banda sempre a tocar, o povo todo a cantar Aperta, aperta com ela Se nós apertámos os dois, então aí é que foi Aperta, aperta com ela E esse amor, pois então, começou a nossa paixão Nesse bairro de verão Viva Viana! Eu quero este tico para cima, para cima! Agora são vocês a cantar, eu quero ouvir Ainda tu lembras? Ainda tu lembras? Nosso primeiro beija-meija foi atrás da igreja Do baileiro de verão A lua estava a sorrir, a tua boca a pedir E toda a aldeia também A querer nos ter acertado e para me encorajar Ainda tu lembro o meu bem Toda a malta gritou, até o palco ajudou Aperta, aperta com ela A banda sempre a tocar, o povo todo a cantar Aperta, aperta com ela Nós apertámos os dois, então aí é que foi Aperta, aperta com ela E esse amor, pois então, começou a nossa paixão Nesse bairro de verão Ai, 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 Viana! Isso! Agora quero ouvir forte E toda a malta gritou Agora! E toda a malta gritou Até o palco ajudou Aperta, aperta com ela A banda sempre a tocar, o povo todo a cantar Aperta, aperta com ela Nós apertámos os dois, então aí é que foi Aperta, aperta com ela E esse amor, pois então, começou a nossa paixão Nesse bairro de verão Toda a malta gritou Até o palco ajudou Aperta, aperta com ela A banda sempre a tocar, o povo todo a cantar Aperta, aperta com ela Nós apertámos os dois, então aí é que foi Aperta, aperta com ela E esse amor, pois então, começou a nossa paixão Nesse bairro de verão José Baleola Obrigado, José! Obrigado, José! Obrigado, José!